Estamos aqui, eu e o professor Rafael Gama para falar sobre a prova de geografia que eu sei que sempre tem, toda turma tem ali aquele grupinho de alunos que quer geografia que se identifica com a disciplina sei que é um time grande que está nos acompanhando também interessados na prova de geografia e aí professor Rafael Gama, como é que foi a prova? Em termos gerais, entregou o que estava todo mundo esperando? Bom, boa noite galera aí de todo o Brasil Carla, seguinte, dentro daquilo que era bem esperado então, por exemplo, temas recorrentes estavam na prova entre eles, geografia urbana agora, a tradicional geografia agrária, essa ficou devendo então a gente tem que ter noção disso, tá? praticamente, olha, desde 2009 para cá quando o Enem se tornou vestibular para as federais você sempre, né? Nós sempre tivemos uma quantidade grande de questões, de itens, né? sobre geografia agrária e agora surpreendeu mas, geografia urbana geografia urbana nós temos sim, eu vou já comentar um pouco sobre isso esse Enem, né professor? Tá diferente tô observando isso aqui tá, a prova dentro assim é muito bem feita bem construída, tá? é, questões assim com temas até tradicionais então, por exemplo, Carla Fordismo e Toyotismo, presente na prova a gente sempre fala para o nosso aluno aí do Enem Action, né? gente, são assuntos que eles são praticamente coringas porque podem cair numa questão de história numa questão ligada mais à sociologia filosofia e geografia então, não foi só um item não, tá moçada? teve Toyotismo em relações de trabalho teve a questão da produção Fordista então, isso aí que já é muito esperado aconteceu e é um assunto sempre muito recorrente em relação à geografia urbana, Carla caiu gentrificação que a gente também vem martelando muito nisso é algo que não se falava muito há 10 anos, mais ou menos ninguém nem tocava nesse ponto da gentrificação nós tivemos uma questão, inclusive falando sobre o Porto Maravilha eu vou já já comentar vou responder essa questão também e aí, Carla a surpresa foi, sabe o quê? o quê, professor? Conta aí pra gente pois é, a surpresa foi uma questão sobre solstícios e equinócios por que eu digo que é surpresa? esse tipo de questão de item já foi cobrado só que faz muito tempo e olha, é algo que geralmente o aluno ele não costuma muito se preparar pra isso eu explico, é aquela questão que diz no dia tal, no solstício de verão no hemisfério tal se tiver uma pessoa ou um prédio localizado em tal lugar onde será a projeção da sombra? olha que questão difícil difícil, eu não saberia muito difícil é, a gente comentando agora professores de outras áreas de outras disciplinas dizendo, rapaz, essa daqui foi complicada e eu disse exatamente, pra mim geografia física caiu pouquíssimo duas questões só mas essa pra mim eu achei a mais difícil da prova de geografia eu me coloco no lugar do aluno e sei que eles têm dificuldade por isso que eu escolhi inclusive pra comentar aqui também com vocês mas foi bem difícil essa até porque geralmente o aluno ele escolhe ali quando tá chegando na reta final ele escolhe se até mais aqueles temas que são mais recorrentes exatamente aí se aparece uma questão como essa às vezes o aluno realmente não tá preparado e às vezes é o diferencial porque tudo bem, é bacana você ah, eu vou apostar em geografia agrária eu vou apostar em globalização eu vou apostar em geografia urbana e caiu muito só que de repente essa questão esse item, Carla é um diferencial vai pesar na nota vai pesar quem acertou certo deve se dar muito bem aí porque realmente eu tenho pra mim que ela vai ser considerada bem difícil pois bem professor Rafael Gama já vai ali pra nossa lousa pode ir professor se encaminhando pra lá gente professor Rafael falando aí sobre essa questão será que vocês acertaram? vocês podiam conferir lá no nosso gabarito extraoficial hein tá aparecendo o QR Code aí na tela a produção já botou confere lá se você acertou essa questão né pelo que o professor Rafael Gama que falou né é um especialista da área essa questão vai pesar bastante aí na nota então os felizardos e felizardas que acertaram já tem aí motivos para comemorar hoje não é mesmo? e o professor Rafael Gama e Andréia minha querida colega apresentadora já estão lá na lousa na nossa lousa vai iniciar com o resto de geografia e aí professor quais serão as questões até curiosa agora depois desse desse assunto que foi novidade aí na próxima é isso galera estamos aqui no espaço da lousa porém antes vem pra cá pessoa vem perto de mim eu quero perguntar duas coisas pra você a primeira coisa é na verdade um comentário que eu ia fazer que você falou que caiu uma questão sobre gentrificação que inclusive é um tema que está sendo muito discutido até nas mídias inclusive assistiu uma série algum tempo atrás que se chama Ela Quer Tudo a segunda temporada dessa série trata desse tema que é um processo de gentrificação que estava acontecendo em Nova York que ainda está acontecendo e a série trata disso é super interessante trata sobre várias outras coisas é bem legal mas eu lembrei logo que o professor falou eu lembrei desse ponto que é tratado inclusive professor fale brevemente rapidinho qual é o que é que é gentrificação que a galera pode estar na dúvida você ouvi essa questão mas eu não sei o que essa palavra quer dizer teve a palavra na prova como é que foi isso pois é primeiramente boa noite né Andréa boa noite é verdade olha aí como é que pode gente primeiro assim Andréa o que é a gentrificação essa palavra ela vem até ela tem origem em Londres com essa ideia de gentre de burguês naquele sentido que o burguês seria uma pessoa mais rica mais abastada um poder aquisitivo maior e aí algumas pessoas começaram a identificar em Londres um certo processo no qual alguns bairros da capital né acabavam trocando vamos dizer assim a classe social tá então muitas vezes eram bairros que tinham certa localização privilegiada algo do tipo e que aí pessoas de uma classe média classe média alta acabavam se mudando para essa área e aí tem a gentrificação como crítica tem gente que vê como positivo porque diz assim como eu vou já tratar na questão meio a meio aqui da prova amarela que diz assim a gentrificação foi legal porque recupera a área revitaliza a área mas aí tem os críticos que dizem é tudo bem revitaliza mas aquela população local Andréia ela acaba tendo que se mudar vai ser realocada né ser realocada às vezes o objetivo não é melhorar para aquela população local que ali está tem a questão da especulação imobiliária que se aproveita disso os terrenos ficam mais valorizados eu vi uma questão Andréia é até de outro vestibular mas olha que interessante falava sobre o Rio de Janeiro de novo a cidade do Rio falava sobre a comunidade do Rio de Gal que a localização é linda né você tem ali uma vista para a praia espetacular e que muita gente de classe média está indo para o Rio de Gal olha só a localização é muito privilegiada certo e aí está aumentando vamos dizer assim o nível de renda das pessoas não que moram lá essas que estão indo só que aí fica mais caro para aquela população local às vezes Andréia não é uma coisa muito explícita assim a expulsar mesmo aquela população local não é mas ela mesma sai sim porque vai ficando muito caro viver ali sim sim né e aí esse é um dos objetivos da galera da especulação imobiliária agora volto a repetir tem gente também que defende porque diz ah era uma área como o Porto Maravilha no Rio de Janeiro ah é uma área que era perigosa os turistas não andavam e agora revitalizada atrai o turista para o museu do amanhã para o Aquario mas note a própria entrada do Aquario é cara com certeza se você for olhar boa parte da população ali local não consegue visitar então é isso a gentrificação seria esse processo de uma troca tá de uma população em tese menos abastada de um local um bairro ali mais simples mas que vai sendo revitalizado e que aí aqueles moradores locais acabam tendo que sair e você tem a chegada então de uma nova classe social do ponto de vista de renda de poder aquisitivo muito legal a sua explicação gostei bastante você vai resolver a questão sobre isso? vamos sim show de bola e aí a outra pergunta que eu ia fazer é que você falou que a outra questão que você vai resolver fala sobre o sol em que lugar que tipo tem um lance de que seis meses o sol vai mudar não tem isso eu queria saber porque lá em casa eu estou precisando que esse sol mude porque ele está na minha janela então qual é o tempo demora um tempinho vai mudar quando? semana? pelo amor de Deus vamos saber agora inclusive mas a gente vai primeiro para a questão sobre gentrificação vamos aproveitar que a gente já está conversando falando sobre isso show de bola é a questão 66 da prova amarela isso deixa eu só falar rapidinho na prova azul ela é a questão 61 na prova branca ela é a questão 55 e na prova rosa ela é a questão 51 então está com você professor então bora olha só aproveitando então que a Andréa fez esse questionamento que é massa demais primeiro eu tenho que saber o que é gentrificação né claro aí tem um texto de apoio galera que diz assim desde 2009 a área portuária carioca vem sofrendo grandes transformações realizadas no escopo da operação urbana consociada conhecida como Porto Maravilha parte importante na tentativa de tornar o Rio de Janeiro um polo de serviços olha só aí ajudou a responder viu olha só a pista um polo de serviços internacional aí fica a dica no texto abre aspas revitalização urbana deveria deixar para trás uma paisagem geográfica que ainda recordava a cidade do início do século passado para abrir espaço em seu lugar olha só a instalação de modernas torres comerciais espaços de consumo e lazer inéditos e cerca de 100 mil novos moradores olha aí Andréia 100 mil novos moradores e olha a ideia que eu falei de torres comerciais espaços de consumo e lazer olha o museu do amanhã olha o Aqua Rio pessoal aí ele continua ao patamar de Barcelona e Buenos Aires Buenos Aires aconteceu algo muito parecido se alguém já visitou lá com um bairro chamado Puerto Madeiro revitalizaram também a área portuária de Buenos Aires agora o que a gente percebe que é uma área onde recebe muitos turistas inclusive brasileiros mas a população local ela às vezes nem frequenta muito exatamente porque são bares e restaurantes relativamente caros e aí vem o comando as intervenções urbanas descritas derivam de um processo sócio-espacial que busca a bom por isso que eu falei que ele deu a dica quando ele fala tornar o Rio de Janeiro um polo de serviços internacional internacional resposta vai ser de cara a letra A intensificação da participação do Rio de Janeiro dessa localidade na competitividade global professor por que eu não marcaria a B de bola gente porque ele fala conter a especulação imobiliária acabei de conversar com a Andréia a especulação imobiliária ela se beneficia desse processo de gentrificação os terrenos vão ficando mais caros mais valorizados as casas também os apartamentos veja a B democratização da habitação popular aí Andréia vem esse lance da gentrificação como olha um patamar mais elevado é caro então não são moradias populares e aí nós temos a D valorização das funções tradicionais como se era porto maravilha então era uma área portuária o próprio texto fala isso e que agora está trocando de lugar para se tornar o que? uma área de consumo lazer como museus como museu da manhã como aqua rio então é uma troca gente de função tinha a função portuária lá atrás agora é uma função principalmente turística de lazer de consumo então nem pensar em marcar a D de dado e a letra E gente priorização da gestão participativa a gente pode pensar que a gentrificação é algo que até é bem excludente portanto gabarito dessa 66 gente vai ser a letra A tranquilo? e agora a gente vai para a questão 46 e aí a gente vai para a questão 46 que é aquela que eu tenho certeza que muita gente na prova começou olhou virou aqui olhou de novo e não entendeu eu estou muito interessado nessa questão inclusive olha só e não entendeu é verdade e aí só para falar quais são as outras provas vai ser a 46 na amarela certo? na azul é a questão 89 na branca a questão 81 e na rosa a questão 69 galera pronto então vamos que vamos gente é o seguinte vamos pegar aqui olha só tem um desenho tá? falando sobre o movimento de translação da terra então você tem aí os equinócios os solstícios mas não bastava só saber o que era solstício e o que era equinócio você tinha que ter um conhecimento mais amplo então ele traz um mapa uma figura na verdade tá? com a posição da terra em quatro momentos com as suas datas diz quando é solstício quando é equinócio e ele faz o seguinte a questão é até simples do ponto de vista gráfico olha o comando considerando as informações apresentadas o prédio do congresso nacional em Brasília no dia o mais importante é a data gente 21 de junho e o horário às 12 horas meio dia projetará sua sombra para a direção gente vamos lá olha só vamos imaginar aqui um globo ok? aí você coloca aqui no meio tá certo? a linha do Equador beleza? você vai colocar para cá ao sul trópico de Capricórnio então vou colocar aqui olha Capricórnio ok? 23 graus mais ou menos lá ao norte trópico de que galera? trópico de Câncer ok? então vamos lá então olha perceba tranquilo né? linha do Equador zero grau 23 graus ao sul trópico de Capricórnio 23 graus ao norte mais ou menos trópico de Câncer beleza aí você vai fazer o seguinte qual foi a data que ele deu gente? 21 de junho então olha só 21 do 6 21 de junho o aluno tinha que saber porque a questão não vai falar isso tá? não vai dar essa informação você já teria que saber que no dia 21 de junho é verão no Hemisfério Norte então o sol se encontra perpendicular ao trópico de que? de Câncer então pense o sol aqui gente nesse dia 21 do 6 agora pense o seguinte qual é o prédio Congresso Nacional em Brasília onde é que está a Brasília aqui? gente você pode colocar Brasília em qualquer lugar só que tem que ser entre a linha do Equador e o trópico de Capricórnio Brasília se encontra no Hemisfério Sul imagine que esse quadrado aqui esse retângulo tá? seja o prédio aí do Congresso Nacional o que é que você vai fazer agora? você vai imaginar que o sol ele está perpendicular olha só ao trópico de que? de Câncer se fosse 6 horas da manhã gente o sol estaria ainda a leste nascendo aqui olha então você veria que o sol ele iria fazer isso aqui segura aqui um pouquinho Andréa olha só o sol iria fazer isso a radiação solar e a sombra iria ser projetada moçada pra cá olha ou seja a sudoeste estaria pegando mais radiação solar a nordeste beleza do Congresso Nacional e a sombra situada o que? a sudoeste mas qual é o horário? não é 6, 7, 8, 9, 10 da manhã ele deu o horário gente ele falou que era meio dia 12 horas então olha o que vai acontecer com o sol ele está nascendo aqui beleza a leste só que meio dia ele se encontra aqui nessa posição então a radiação solar olha só está pegando na parte do Congresso Nacional voltada para onde? para o norte e a sombra professor a sombra estará projetada para onde então pessoal? para o sul isso é fácil gente se você tiver uma lanterna aqui eu acho que não vai dar para fazer tá? por conta da nossa iluminação aqui do estúdio mas você pode pegar uma lanterna do celular e você iria ver ó você iria ver que olha só a sombra é porque para quem está em casa vai ser meio complicado né? mas está dando para ver mas olha meio dia o sol estaria aqui eu vou aproximar meu celular só para você ver a sombra olha a sombra sendo projetada aí para o sul se eu estou imaginando que o sol está aqui meio dia se fosse a tarde Andréa o sol estaria para cá e a sombra para o outro lado a sombra estaria sendo projetada olha só que sensacional para o sudeste então estaria pegando mais aqui a noroeste o sol ok? aí o aluno diz assim e se for seis meses depois? ah se for seis meses depois jovens olha o que queria acontecer seis meses depois o sol iria se encontrar perpendicular ao trópico de Capricórnio e aí se fosse meio dia estaria pegando praticamente na parte sul e a sombra seria projetada olha aí Andréa para o norte incrível tá? fica difícil perceber aí quem está em casa mas depois pega o seu celular pode fazer um desenho moçada faz esse desenho igual o seu né professor? faz o desenho aí coloca posiciona a lanterna e do celular que vai dar muitíssimo certo então a questão era muito objetiva tá? resposta aí vai ser a letra B de bola resposta então a sombra vai estar projetada para o sul porque de novo dia 21 de junho o sol se encontra perpendicular ao trópico de Câncer é verão no hemisfério norte inverno aqui embaixo se fosse de manhã estaria pegando sol mais pra cá nordeste do congresso nacional meio dia o sol se encontra aqui então está pegando mais ao norte a sombra projetada ao sul beleza? gama difícil essa questão muito muito difícil a gente vai ouvir falar muito sobre ela ainda beleza? a galera deve estar comentando super sobre essa questão porque assim eu achei ela sensacional inclusive depois a gente vai conversar pra gente fazer esse mesmo desenho sobre a minha casa pra eu entender qual é que vai ser o sol nela porque eu estou precisando saber dessa informação mas eu achei incrível mas é uma questão difícil do sol com certeza o aluno tem que saber onde é que você mora você é próxima a linha do Equador você é próxima ao trópico se você está ao sul do trópico de Capricórnio se você está ao norte do trópico de Câncer gente são muitas variáveis porque o sol ele vai mudando a posição na verdade ele fica parado né André? esse movimento é a terra que é inclinada mas a gente tem essa sensação de que o sol isso que o sol a posição dele né vai sendo alternada aí ao longo do ano dependendo de onde você morar é claro beleza? como a gente como a gente aqui da NEX a gente mora em lugar nenhum que assim a gente mora no Brasil inteiro o nosso coração está no Brasil inteiro mas o Brasil está todo aqui né aquela geografia a gente está todo aqui né o Brasil mais ou menos né tem uma partezinha ao sul do trópico de Capricórnio agora foi a data que nós estamos dia 21 de novembro novembro então vamos pensar o sol já está sabe o que ele está fazendo André? ele já se encontra aqui descendo entre aspas a gente sabe que ele está parado é a terra que se movimenta né que é a inclinação mas você vai pensar o seguinte André ele já está descendo porque no dia 21 de dezembro ele tem que estar aqui olha só e aí quando ele estiver aqui qual é a estação do ano? aqui embaixo se o sol está aqui sol, calor verão verão ai que valeu Carla sensacional se é verão aqui embaixo só pode ser o que lá em cima? inverno? inverno dia 21 de dezembro você lembra de que? de natal dia 25 ah natal você lembra de que? você lembra papai não mentira neve também papai não é o neve exatamente é porque o nosso natal é o natal dos filmes nos Estados Unidos a gente nossa nós estamos no dia 21 de dezembro é verão aqui no Hemisfério Sul onde está a maior parte do país como é que é a roupa do papai noel roupa para o frio ou para o calor o papai noel o papai noel tradicional é a vermelha do frio ele vem do que? no trenó no trenó ele vem lá do polo norte vem lá do polo norte e tal é neve né em Nova York aqueles filmes que a gente assiste lindo que o pessoal veste os pijamas parece ai ai meu sonho meu sonho cara da riqueza é meu sonho ainda vou realizar a deles lá em cima é o nosso diferencial o natal lá no Hemisfério Norte que é o que? você nunca mais vai esquecer disso nunca mais esquece gente pensa o seguinte quando for natal pensa nos filmes lá dos Estados Unidos aquela coisa toda aquela coisa fria chique árvore de natal um pinheiro é olha ali da paiga por exemplo é tudo diferente papai noel desce pela chaminé olha ai lareira que é uma coisa que não tem no Brasil e a gente sai aqui entrando no nosso verão verão galera ok então tem dicas sim pessoal acompanha as aulas da NenAction que você vai ver isso ai com toda certeza e eu achei incrível porque agora o aluno não vai esquecer lembrou ó lembrou natal 21 de dezembro é isso galera inverno lá em cima verão aqui embaixo seis meses depois você alterna troca e é que o inverno fica um pouquinho diferente né que o inverno aqui infelizmente não tem neve quer dizer tem em algumas partes do Brasil tá tendo neve no Brasil na Serra Catarinense e Gaúcha pode nevar a pergunta correta é porque no Brasil quase não neva mas neva ah olha só neva sim senhora viu se você é do sul você deve ter acompanhado coloca aqui no chat galera aqui em algum lugar se você já viu neve né se você é do sul do Brasil e experienciou esse momento que infelizmente São Joaquim Urubici Urubema lá na Serra Catarinense alô galera de Santa Catarina são as cidades e os municípios mais frios do Brasil inclusive nesses ai uma possibilidade grande de neve na época do inverno olha que sensacional galera professor Gama muito obrigada pela sua participação tá e aí